E aí galera, aqui tem uma mulher que atrasa, a mulher que perde o horário, não de dormir, mas perde o horário das coisas, acha que é uma hora e a outra, vai, abre espaço velho tio, abre espaço porque você está atrasado, abre espaço porque o Matias está atrasado, esse horário é zica velho, vai tio vai tio, vai 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 Vai, vai, acelera ai garotaio, acelera, 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 acelera... Eu sei que é zica velho, o horário é difícil a mulher se confundir com o horário das coisas. Abri no ala ai, vai! Abri no ala ai que eu to passando, vai! Chama na reduzida, Matiado! Vai, abre o espaço! Abre o espaço ai, Gil! Abre, abre, abre! Abre o matiado, filho! Abre o matiado, vai! Vai dai, doido! Deixa o corredor não, doido! Segura aí, mulher! Segura aí que o negócio hoje ta trash! Vai pra lá, doido! Vai cá o matiado, doido! Bora! Ele ta chegando o horário, vamos tentar! Vai, doido! Ta doido! Vai, vai, para! Ha, 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 ha! De vez em quando tem que fazer as loucuras, não tem jeito! Faz parte do show, galera! O importante é chegar no horário! Ah, doido! Ta, ta uma reduzida, semáfora ta fechada! Ta, pra eles, pra mim não! Ha, ha, ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Chegamos, mulher! A culpa é sua, viu! Mas a culpa é toda sua, viu, senhora! Aí, ó! A culpa de quem ta acelerado aí, ó! Olha aí, galera, ó! Agora desce no desespero! Ha, 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 ha! Era quinze pras oito, tava em casa ainda aí! Longe, né? Ta perto não! Ta bem longinho! Trânsito da pega pra chegar aqui! Era quinze pras oito, horário da consulta! É oito! Ela achou que era as nove! Pra acabar, né? É isso aí! Mais um motovlog louco do Matias! Um abraço! Fui!